Bem amigos, estamos aqui no 30º Congresso dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, diretamente de Marisias, e vamos receber aqui, eu sempre brinco, em todas as associações, como na OAB, na CAASP, que apoia o programa, eu falo que quem manda não é o presidente, é o diretor financeiro, é o diretor tesoureiro, e o Celino, bem-vindo ao meu programa. Bom, muito obrigado pela entrevista, né, e o evento aqui tem sido um sucesso, né, para a Associação Trabalhistas de São Paulo, e eu tenho aqui que agradecer também ao nosso conselho por ter concordado com a nossa proposta de trazer para esse evento também a Abrat. Então, esse evento tem sido conjunto, é a Associação Trabalhistas de São Paulo, juntamente com a Abrat, para realizar esse evento, né, foi trazido para dentro do nosso Congresso o simpósio, né, e daí a razão desse sucesso, tanto é que nós temos aqui sete estados representando aqui, né, esse grande evento. Celino, como é que você consegue justamente conciliar um valor que possa ser acessível aos advogados? Isso são umas parcerias, hoje a OAB já verificou a importância de divulgar o nome OAB, a CAASP tem um clube de serviços, e a Associação dos Advogados de Trabalhistas de São Paulo parece estar indo no mesmo caminho, quer dizer, mostrando às empresas que, apoiando os advogados trabalhistas, conseguem ter um retorno financeiro e os advogados conseguem também ser os consumidores, tanto em plano de saúde, cursos, palestras, livros, como vocês têm a pretensão de ampliar os horizontes da associação para os 150 mil advogados, que é mais ou menos esse o número previsto, de advogados trabalhistas em todo o Estado, não é isso? As associações, elas têm que somarem e sempre buscar voltado ao advogado. Então não tem que ver só a Associação dos Advogados de Trabalhistas, a SUABRAT, é trazer todas, é ASP, é associação, é buscar o maior número de patrocínios e o maior número de arrecadações. E depois tem a participação de cada uma, e tendo esse grande número de advogados, fica fácil administrar. E o Congresso, por exemplo, nós estamos cobrando aí R$ 200 para associados, R$ 300 a não associados e R$ 100 para estudantes. Então estamos chegando a um número aproximadamente de 300 inscrições. Então vamos supor, tem uma pequena participação da BRAT, por estar sendo aí umas realizadoras do evento, e a maior parte da associação. Evidentemente que não está fácil a sobrevivência das associações, porque ela vive praticamente dos eventos. Onde o objetivo nesse evento, qual que é? Que o dinheiro, do custo do Congresso, ele venha de patrocínios. E o valor das inscrições, ela fique para a associação. Às vezes nem isso é possível. Tanto é que nós estamos fazendo um Congresso, onde grande parte dos espaços dos senadores são escritórios de advocacias. Então é o dinheiro da própria advocacia, revertendo para a advocacia. E aí é de acordo com cada Estado, de acordo com cada situação, para chegar-se um valor. Então o valor que nós temos na inscrição foi esse, e espero que não dê prejuízo no final. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo evento. Espero que seja mais um, que vocês possam divulgar já para o próximo ano. Parabéns. Só um pequeno detalhe, não é o tesoureiro que manda. Na verdade é toda uma diretoria, é todo um conselho. Então tudo é aprovado, tudo é transparente, de forma que a coisa, quando é organizada, só cumpre ao tesoureiro assinar nada mais. Obrigado, viu, Juscelino. E a você é nosso telespectador, vamos sair para um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.